Fala pessoal, beleza? Tamo aí de volta com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo como fazer overclock aí na nossa memória aí, tá ganhando desempenho e aumentando os megahertz aí de graça, entre aspas, né? Então, um vídeo bem rápido e simples. Vamos fazer overclock em nosso parzinho de memória aqui, vocês podem ver aí, ó. A nossa, essa que tá com a dissipador da HyperX aí, na verdade é uma memória smart, só coloquei o dissipador de memória, 8GB, 2,666 megahertz e a outra verde aqui é uma crucial de 4GB, também 2,66 megahertz. As duas totalizando aí vai dar 12GB, né? 8 mais 4 e as duas na frequência de 2,666 megahertz. Bora lá então? Então com ele ligado aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, vamos abrir o CPU-Z aqui, ó. Vai tá conferindo. Vocês podem ver aqui, ó, tá carregando aqui. Vamos dar uma conferida na memória pra vocês verem como... Vamos baixar aqui, tá muito alto, ó. Vamos aqui pro CPU-Z. Aqui, ó, programinha simples aí, monitora tudo, PC, tudo, hard, tudo. O importante é falar em memória. Tá aqui, ó, DDR4. Ele já sinalizou que tem 12GB, 8 mais 4. Tá em dual-channel, né? Que é muito importante pra vida integrada. E aqui tá a frequência da memória. Aqui tá 1330.6 megahertz. E aqui ele arredondou, ó, 1333. Por quê? Aqui vai ser sempre a metade do valor real da memória. A questão da arquitetura deles, é outra... Aqui já é mais complicado. Vai ser sempre a metade. Então, o dobro, posso fazer esse valor vezes 2, que daria... O 1333 vai dar o 2.666 megahertz, que é o dela. Beleza? Então, outra forma também mais simples, se vocês não tiverem esse programa instalado, eu vou botar o esquerdo aqui, ó. Conexador de tarefas. Você já vai abrir, ó... Conexador de tarefas. Só vim aqui em desempenho, né? Já tá vendo aqui a memória. Memória, clica na memória, né? Vocês podem vim aqui no canto. Tem a velocidade. Doi aqui já tá o valor real, ó. 2.666 megahertz. Slots usados aqui, ó. 2 de 4 slots, né? Fechou? Vamos lá, então. Vamos fazer, ó. Vamos fechar tudo aqui. E vamos reiniciar o PC, porque o Nair tá fazendo esse overclock bem... Rapidão, hein? Tranquilo. Vamos reiniciar ele mesmo. Não vou nem desligar. Vocês podem ver que tá iniciando, ó. A hora que... Vocês já podem começar a apertar o F2 aí, ó. Eu já fico apertando. A minha pra camanha é F2 pra entrar na BIOS. Parece até uma mensagem, não deu tempo de ver. Algumas é Delete. Algumas não é nem Delete, é F2. É outra tecla. Então, é só vocês... Ó, já entrou na BIOS. É só observar aqui na parte inferior. Vai ter uma mensagem, uma tecla da tarefa pra entrar na BIOS. Vocês vão ver de acordo com as suas aí. A maioria é F2 ou Delete. Fica apertando aí, sem parar. Já entrou na BIOS. Entrou, separa. Estamos aqui com a nossa BIOS, ó. Deixa eu afastar um pouco. Uma BIOS bem legal da ASUS aí, ó. Bem atualizada. A nossa não tá muito atualizada, mas é bem legal. Você já mexe com o mouse. Não precisa de atalho. Não precisa ficar mexendo com os atalhos. Aqui vai estar... A tela inicial vai estar as informações, ó. Uma XA320 Gamer. Nosso Ryzen 5300G. O que importa pra nós aqui, ó. Memória. Memória instalada. 12.288.000 MB. 12 GB. DDR4 na frequência de 2666 MHz. Aqui tem mais alguma informação. Depois vai ver. O importante é aqui, ó. Tá usando o slot A2 e o B2, ó. Aqui tá indefinido, porque é aquela Smart que eu falei pra vocês. De 8 GB, 2666 MHz. E o outro aqui, a Crucial, de 4 GB, 2666 MHz. Algumas placas-mãe, vocês vão ter que entrar na BIOS e vai ter que habilitar o XMP. Habilitou o XMP, beleza. A nossa, a ASUS, é de OCP. Eu não sei porquê, que a nossa tá travada aqui, ó. Não aceita nem habilitar, nem desabilitar. Então, esquece isso aqui. O importante é isso aqui, ó. Vocês vão vir em Advanced Mod. Vão lá em cima no iTwicker lá. Não sei como que traduz isso aqui. Vai tá aqui, ó. Frequência, ó. Aqui já fala de novo, ó. Frequência de memória, 2666 MHz. Aí vem em Frequência de memória. Ela vai dar... Vai abrir aqui, vai dar várias opções, ó. Vai embora, um monte de opção. Mas não vamos usar isso aqui, porque não vai suportar também. O importante é aqui, ó. A nossa, quando você instala já por padrão, ela já vai pro padrão da memória, que é o 266. Né, que já tava. Mas vamos subir pra 3000, porque foi onde eu encontrei a instabilidade. Você pode se perguntar, mas eu vou por mais. Eu coloquei o 3200 aqui, ó. 3200 MHz. E salvei e fui iniciar o Windows. No computador. Não conseguiu. Travou, ficou carregando, corrigindo o erro. Pode dar vários tipos de erro. O meu não carregou. Ficou tentando carregar e corrigir erro e não conseguiu reiniciar. Pode ficar sossegado, que não vai acontecer nada. A única coisa que não vai conseguir, vai ficar tentando, não vai. No 3200. Por quê? A praca mãe, ela tá falando, ela fala lá que em Overcroc, ela chega a 3200. Só que eu acho que o problema foi o nosso Ryzen ali, ó. Eu acho que a velocidade máxima de... A frequência que ele consegue trabalhar é em 3000. Eu acredito que seja isso. Não tenho certeza. Mas a praca mãe fala que é em 3200. Só que não foi em 3200. Deu pau. Deu o que eu fiz. O pau fica cegado, que não dá nada. O que eu fiz, reiniciei de novo. Vem o esquema, né? Fui lá. Iniciei o computador. Fiquei apertando o Delete. E vim aqui e coloquei 3000. Já é um valor considerável. Você tem uma memória de 2666, você aumenta pra 3000 MHz sem gastar nada, só mudando a configuração, já tá, na minha opinião, já tá excelente. O demais aqui, ó, você vai deixar tudo automático, ó. Não vai mexer em nada. Você vai vir só aqui, 266, sobe pra 3, igual eu falei pra vocês. Vocês podem estar fazendo um teste. Eu fui já direto pro 3200, não consegui. Daí eu fui abaixando até chegar no 3000. No 3000, pra mim, foi excelente. No caso de vocês, se não ligar, ficar carregando, der algum problema, vocês vêm, inicia, abaixa. Vai abaixando até vocês acharem um ponto que fique estável o sistema. Mas no meu caso aqui, 3000 ficou excelente de bom. Feito isso, ó, não tem segredo. Tá vendo aqui, ó? Já mudou aqui, ó. Frequência da memória. 3000 MHz. Vamos voltar pro Easy Mode lá. Aqui, ó, ele não mudou ainda, porque não foi salvo. A gente já vai vir aqui, ó. Salve e hesite. Aqui tá um OK, mas não vai conseguir parecer pra vocês. Ó lá, OK. E a mensagem aqui, ó. Salve e reset. É isso que a gente quer. Ele já avisou. A memória da frequência DDR4266 MHz vai mudar pra 3000 MHz. Ele vai mudar até a outra voltagem. Dá um OK. Vocês podem ver agora, ele vai reiniciar. Não vou entrar na BIOS mais, vou deixar entrar no Windows. E a gente vai conferir lá, no Windows, se mudou. Depois a gente reseta. De novo, conferir lá. Pode ver ali, ó. F2, mas tá na BIOS. Parece uma mensagem que eu queria ver ali, tranquilo. Tá reiniciando. Vamos ver se ele vai aceitar 3000 MHz. Entrou rapidão aqui. Vocês viram? Até pra carregar fica mais rápido. Por minha senha aqui, né? Vamos lá, então. Vamos abrir o CPU-Z. Enquanto carrega ele, vamos abrir o outro aqui já. Botão esquerdo, né? Na barra inferior. Derenciador de tarefas, né? Desempenho. Memória. Ó, já mudou aqui, ó. Velocidade. Lembra? Tava 2666, ó. 3000 MHz agora. Aí sim, ó. 3000 MHz a memória agora. Vocês não fazem ideia de diferença que dá, galera. Vamos ver aqui no CPU-Z, ó. Memória, ó. DDR4, 12 GB, né? Dual Channel. Ó, já foi aqui pra 1497 MHz, ó. Aqui ele arredonda pra 1500, sempre vezes 2 aqui, né? 3000 MHz. Fechou, galera. Vocês viram? Vamos, ó. Reiniciar ele e ver lá se atualizou tudo lá agora. Opa, reiniciar, né? Iniciar aqui, ó. Vocês viram a facilidade que é, pessoal, nessa placa aqui. Opa, tava esquecendo de apertar o F2 já, ó. Fiquei conversando aqui, falando. Daí não dá, né? Olha, ó. Deu tempo ainda. Ó lá, ó. Tamo aqui na tela inicial, ó. Vamos chegar perto, ó. Memória, 12 GB instalado, ó. Já mudou aqui, ó. DDR4, tá trabalhando em 2000 MHz. Aqui é o status, né, pessoal? Aqui não vai mudar porque... Aqui é a configuração da memória. Ela é uma memória smart, 8 GB, 266 MHz. Crucial também, 4 GB, 266. Mas ela tá definida pra trabalhar em 3000 MHz, ó. No overclock, ó. Vocês podem ver. Vamos lá no... Adivance Mode, ó. Tá lendo. Ó lá, já fez a leitura, ó. Aqui fala o real. Enquanto tá trabalhando, ó. 3.700 MHz da CPU. A voltagem, ó. A memória aqui que importa pra nós, ó. 3000 MHz. 12 GB. Tranquilo, rapaziada. Agora aqui, como eu não vou mudar nada. Só volto pro Easy Mode, ó. E salva e sai. Como não tem nada pra salvar, ele vai só sair. Ah, não gostei do... Se não gostou do overclock, tá instável, começou a dar pau. Mesmo procedimento, vai lá e vai baixando. Ou volta pra 2666 e salva. Tranquilo, ó. Fechou. Salvou aqui, galera. Vai começar o Windows. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então foi isso. Gostaram? Deixa um like aí. Se puder se inscrever no canal, dá uma ajuda aí. A gente agradece. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Forte abraço. Fica todo mundo com Deus aí. Falou, pessoal. Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí. Amém.